Legal Em 1727, Danandjai Mita, um homem rico de Hiderabad, no sul da Índia, foi até a Jaganatapuri juntamente com sua família. Pessoalmente ele não tinha muita fé em Jaganata e estava orgulhoso por sua riqueza. Quando chegou em Puri decidiu desafiar essa estranha imagem feita de madeira. No templo a comida era oferecida a esta leidade três vezes ao dia. Danandjai Mita declarou publicamente que doaria 100 mil rupias para Jaganata se os cozinheiros do templo pudessem gastar tudo para preparar uma oferenda depressada. Nessa época frutas e legumes eram muito baratos. Até 100 rupias era suficiente para comprar os ingredientes para uma oferenda de comida. E o que faria os cozinheiros com mil rupias? O que falar de 100 mil? O desafio de Danandjai criou um problema para os adoradores de Jaganata. E eles sem dúvida ficaram tristes ao ver tal atitude por parte de um suposto devoto. Um sacerdote disse, devemos dizer a ele que uma quantia tão grande é absolutamente demais. Por que ele não pode dar uma doação menor? Seria muito embaraçoso perguntar isso para ele? Como podemos lidar com isso? Ao mesmo tempo que os vegetais eram baratos naquela época, a manteiga era um ingrediente caro. E os sacerdotes começaram a considerar se poderiam comprar manteiga o suficiente para fazer uma grande quantidade de ghee para cozinhar. Mas que tipo de praçada poderia ser cozida apenas com ghee, com óleo feito do leite? A praçada mais deliciosa e cara poderia ser preparada facilmente com manteiga e doces. Usando cocos que custavam mil rupias. Mas esse milionário de Hiderabad queria oferecer praçada custando 100 mil rupias. Desde que o templo de Jaganata foi estabelecido pela primeira vez, milhares de pessoas foram servidos com o alimento que foi oferecido à deidade no Ananda Bazar do templo. Até hoje é possível encontrar iguarias em abundância. Na verdade o templo de Jaganata é o único templo do mundo que sempre tratou a má praçada como o mais valioso do que ver as divindades. Todos podem comê-la, independente da casta ou do credo. No entanto, nunca antes tal problema surgiu. Os cozinheiros do templo estavam perplexos. Não havia praçada que pudesse ser preparada custando 100 mil rupias. Por fim decidiram, comunicaremos esse problema ao senhor Jaganata e deixaremos que sua vontade prevaleça. O senhor Jaganata não é um homem de carne e osso. E por isso, ele não responde de uma forma simples. Teremos que fazer uma oração em grupo para ele. Nada e ninguém pode prevalecer aos seus desejos. Assim o sacerdote-chefe fez uma oração sincera, apoiada pela intenção dos outros sacerdotes. Ó senhor, por favor, escolha a comida que você deseja. Ao mesmo tempo, Danandjai estava ansioso para retornar ao seu negócio em Hiderabad. Ele não queria mais ficar impure. Então ele pediu ao sacerdote-chefe que viesse na manhã seguinte para informá-lo sobre a decisão sobre a praçada. O sacerdote respondeu que estava esperando o senhor lhe dar uma resposta. E isso era exatamente o que Danandjai queria. E para ver a derrota dos sacerdotes, ele decidiu prolongar sua estadia em Puri um pouco mais. E foi dessa maneira doce que o senhor Jaganata estava ensinando a todos. Sem Meurupias é uma ninharia para o senhor, que reina sobre inúmeros universos. No devido tempo, o senhor respondeu a oração do chefe dos sacerdotes, falando para ele em um sonho. Deixe Danandjai me oferecer nojibetel. No entanto, a nojibetel na folha da panela deve ser untada não com cal, mas com pó de pérolas finamente moída. Além disso, essa pérola deve ter vindo de dentro da testa de um elefante macho. Mas com esse ingrediente mais caro dentro, o custo seria excessivo. Imediatamente, o sacerdote correu a Danandjai e narrou o conteúdo do sonho. Isso não é uma grande coisa? Jaganata quer uma mera nojibetel, mas deve ser preparada com pérolas vindas da cabeça de um elefante macho. Ao ouvir isso, o rosto de Danandjai empalideceu. Ele pensou, uma mera nojibetel? Nada mais do que isso? Dizem que um elefante vale 100 mil rupias. Vivo ou morto? Quantos elefantes teriam que ser mortos para encontrar uma pérola? Nem todo elefante macho tem essa pérola na testa. É um fenômeno muito raro. De fato, é somente um em um milhão que tem essa pérola na testa. A cabeça de Danandjai cambaleou, ele teve que admitir a sua derrota. E ele foi incapaz de oferecer uma única noz de betel ao senhor Jaganata. Tirando as sandálias, ele foi correndo ao senhor Jaganata com uma bolsa cheia de dinheiro. Uma enorme multidão o seguiu, observando aquela visão estranha. O senhor havia derrotado o milionário em seu próprio jogo de dinheiro e centavos. Por fim, seu orgulho humano foi esmagado. E ele soluçou diante da divindade, estendendo suas mãos para Jaganata com gritos incontidos e infantis. Em total devoção e derrota, ele orou. Ó senhor, eu cometi um estúpido erro humano, pois sou totalmente incapaz de lhe oferecer uma única noz de betel. O que mais eu posso oferecer? Ó senhor, perdoe-me. Eu sou um homem caído, insignificante diante de você. Mas tornando sábios diante de mim, tudo é você e você é tudo. Pegue o que você quiser. Por favor, aceite apenas a noz de betel vermelha de cheiro doce vinda do meu coração.